É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Esse é o momento que a mulher vim coriçada Esse é o momento que a mulher vim coriçada Tapa, tcheca, taca, 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 taca É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Esse é o momento que a mulher vim coriçada Esse é o momento que a mulher vim coriçada TchataDB 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 DJ Bob é o diamante Terror da MPC Que ele bota pra fuder DJ Brab é o diamante, terror da MPC Vai se passar da principal, vai tomar-lhe o rajadão Tambor de 75, cantando na direção Boa sorte, boa sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Boa sorte, boa sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Olhazinho pra lá e pra cá, que peixe no pô